Com o futebol, nunca deixei de gostar do futebol por causa da minha orientação sexual. Acho que, mas a maioria dos meninos sim, acho que eles todos se distanciaram de jogar futebol, de curtir e viram no Magi uma possibilidade de poder jogar sempre. E poder se encontrar, não tem problema a sua orientação sexual ser um empecilho como é no meio machista. Quando eu era pequena, eu gostava, mas eu não praticava muito. Não sei por qual motivo, talvez seja pelo preconceito, uma criança um pouco diferente das outras. Eu comecei a jogar aos 12 anos, de fato. E aí eu tinha muita paixão pelo futebol, tenho até hoje, tinha na época também. A questão do Inter, a questão do futebol geral, assim, também amava futebol, sei que eu não praticava. Comecei a praticar aos 12 anos e desde então fui me descobrindo também, praticando. Tive um pouco de dificuldade lá no começo, ali, tipo, 18 aos 22 anos, pelo menos não fiquei sem jogar. E depois eu encontrei magia e comecei a jogar novamente. E acontecimentos do tipo de dizer assim, ah, não, mas eu não quero jogar contra gays, eu quero jogar contra homens. E eu tenho que responder, não, mas são homens, não tem diferença nenhuma. Ou relatos do tipo, a pessoa cancelar o amistoso, né, se recusar a jogar. Vir com a história do bom e velho nada contra. E aí desistir, não jogar. E também já tive relatos do tipo, ah, mas nunca tive a experiência de jogar contra um time gay. Ah, mas é diferente? Como é que é o jogo? O que tem de diferente? As pessoas se perguntarem se tem algo diferente e dizerem que não tem a experiência. E não tem diferença. É futebol, futebol como o outro qualquer. Eles são fominhas por jogar bola como todo mundo, como todo apaixonado por futebol, como todo bom brasileiro. Eles amam futebol. Acho que a maior importância é o fato de dar visibilidade à causa gay. Que acho que é a principal, que o meio tão machista como é o futebol representa essa questão da virilidade. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde o pessoal, né, valoriza muito o machão, o homem machão. Os gays são pessoas normais da sociedade. Então, tipo, gostar de futebol não é só porque eu sou gay, gostar de futebol, eu posso gostar de futebol. Então, não é impeditivo. Nós gostamos bastante e acho que 80% da nossa conversa é futebol, sabe? E 20% de boys. E 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Legenda Adriana Zanotto